No caminho histórico do cristianismo, lugares, pessoas e acontecimentos marcam as passagens do eterno na fluidez do tempo. Em Roma, se tece a trama do martírio de Lourenço, um jovem diácono do século III da era cristã. Pouco sabemos sobre ele, mas é o suficiente para perceber para onde sua vida aponta, para a presença de Deus caminhando conosco na história. Essa história é marcada por grandeza e miséria, beleza e horror, mas que ele misteriosamente conduz com divina sutileza e cumplicidade para um desfecho de realização em plenitude. Nos meados do século III, o imperador romano valeriano decreta algumas leis limitando drasticamente a vida comunitária dos seguidores de Cristo. Exige respeito ao culto dos deuses romanos. Proíbe a reunião de cristãos em público e bloqueia seu acesso às catacumbas, local onde celebram o culto. Nessa época, de fato, ainda não existem templos cristãos. Apesar de não obrigá-los a negarem sua fé, nem a adorarem os deuses pagãos como em outras ocasiões, as medidas decretadas por valeriano representam uma clara tentativa de aniquilar legalmente o cristianismo. Sem poder se reunir em público e sem acesso ao seu lugar de culto, os cristãos ficam privados de suas principais fontes de renovação da mística que os sustenta, seu compromisso com o evangelho do crucificado ressuscitado. Por isso, as lideranças da igreja veementemente se posicionam contra as medidas imperiais. Aos poucos, o conflito assume contornos de uma verdadeira perseguição. E chega ao ápice quando, no ano 258, valeriano manda decapitar sumariamente vários líderes da igreja, entre bispos e presbíteros, inclusive o Papa Sisto II. Três dias depois, chega a vez de Lourenço, que era o líder dos diáconos, a serviço direto do Papa. Uma tradição sobre seu martírio diz que, sendo condenado a morrer queimado, é posto numa grelha sobre brasas e, desdenhando de seus algózes, dizem que o virem para o outro lado, pois do lado em que estava, já havia assado. Outra tradição afirma que, por Lourenço ser o responsável pela administração do patrimônio da igreja local, cuidando do socorro aos necessitados, como era próprio do ministério dos diáconos após a execução de Sisto II, valeriano exige que Lourenço lhe entregue todos os tesouros da igreja. Mas ele distribui tudo aos necessitados, e três dias depois, apresenta-se diante do imperador, e apontando para os pobres que levou consigo, declara, Eis aqui o tesouro da igreja. Irado, o imperador manda que seja também decapitado. Tais tradições ilustram como os cristãos de verdade não temem morrer pela causa do Evangelho, chegando a rir da própria morte. Regada com o sangue de seus mártires, em pouco tempo a igreja reunida em Roma se torna o principal centro irradiador da fé cristã. O martírio de Lourenço se deu em 10 de agosto, dia em que a igreja celebra festivamente sua memória. Ó São Lourenço, amigo de Jesus, servidor dos pobres, dá-nos a disposição com que assumiste teu martírio e a ousadia com que desafiaste os poderosos para que permaneçamos fiéis ao jeito cristão de organizar a sociedade em nosso tempo, testemunhando o Evangelho da vida, da justiça e da paz. Amém. 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 Obrigado.